Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR. Mais investimentos em infraestrutura. Cerca de 10 bilhões de reais serão repassados para os municípios investirem em iluminação pública, água, esgoto e mobilidade urbana. Parte desses recursos, 4 bilhões de reais, vem de um fundo anunciado pelo governo federal. Débora é prefeita de São Bento do U, na cidade com pouco menos de 60 mil habitantes, que fica no interior de Pernambuco. Segundo ela, no município falta água, esgoto e ruas pavimentadas. E o que o governo arrecada lá não é o suficiente para pagar as contas. Falta muito recurso para investimento, investimento em saneamento básico, investimento em obras de pavimentação, de escoamento da produção do nosso município. Então a gente fica muito limitado. A situação na cidade onde Vinícius é vice-prefeito, o bar em Minas Gerais não é muito diferente. A população não tem saneamento básico e nem iluminação pública. Nós não temos o tratamento de esgoto no município, 99% da população é desassistida. Nós temos a água tratada, mas o saneamento básico, infelizmente, a gente deixa a desejar. Agora municípios como São Bento do U, na Iubá, vão poder contar com o apoio do governo federal para questões essenciais para a população, como água, esgoto e mobilidade urbana. Foi anunciada a liberação de 10 bilhões de reais para as prefeituras. 4 bilhões de reais vão fazer parte de um fundo que incentiva as concessões nos municípios. Estamos preparando a criação de um fundo que teria recursos, inclusive, do governo federal e, através deste fundo, serão contratados os estudos necessários para a realização dos processos de concessão. O anúncio foi feito durante o encontro de municípios com desenvolvimento sustentável que reúne em Brasília 7 mil pessoas. Os recursos vão priorizar as cidades com mais de 100 mil habitantes. As linhas de crédito para concessões municipais vão ser liberadas pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Os recursos vão ser utilizados para melhorar serviços como iluminação pública, gestão de resíduos sólidos, água e esgoto. Outros 6 bilhões de reais financiados pelo FGTS vão ser liberados para obras de mobilidade urbana, como recapiamento e pavimentação. A Caixa Econômica vai apoiar os municípios no processo de elaboração das concessões e parcerias público-privadas com capacitação dos funcionários das prefeituras e realização de estudo de viabilidade técnica. O governo federal está preparando um grande pacote de orientações de como fazer concessões. Fazer um empréstimo é fácil. Fazer a concessão é um grande desafio para todos os municípios brasileiros. Então, será entregue editais, projetos, estudos de viabilidade técnica e econômica dessas concessões e a Caixa é quem vai apoiar cada um desses municípios. Essas são iniciativas que, como eu disse, o governo federal vem adotando no sentido de complementar a sua estratégia geral de retomada do crescimento, que começa pelo saneamento das contas públicas, a adoção de amplas reformas na área econômica e a complementação disso com uma série de iniciativas que visam a retomada do crescimento. E na Câmara dos Deputados continua a apresentação do relatório do projeto de modernização das leis trabalhistas. A Casa deve votar ainda hoje a proposta aprovada ontem na comissão especial que analisou o tema. Nós vamos, então, voltar a chamar o repórter Paulo La Sálvia, que acompanha esse dia de trabalho na Câmara dos Deputados. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Salão Verde da Câmara. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o deputado Rogério Marinho, relator do projeto de reforma trabalhista, continua lendo o seu parecer no plenário Ulisses Guimarães. Essa sessão deve se encerrar por volta das 18h, 18h20. O que deve acontecer? O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, deve convocar uma sessão logo na sequência. Aí se abre a possibilidade para a oposição se aproveitar dos instrumentos regimentais para tentar postergar a votação. Por exemplo, ela pode apresentar um requerimento para a retirada de pauta do projeto de lei que propõe a reforma trabalhista. A oposição já fez isso duas vezes nesta quarta-feira e nas duas vezes os requerimentos foram rejeitados em plenário. Então, essa disputa vai se desenrolar aqui na Câmara dos Deputados no decorrer desta quarta-feira, Roberto. É normal que isso ocorra. O que diz o projeto de lei que propõe essa reforma trabalhista? Basicamente, tenta modernizar e flexibilizar mais de 100 pontos da consolidação das leis trabalhistas, que é de 1943. Por exemplo, regulamenta o home office, que é o trabalho desenvolvido pelas pessoas em casa. Essa modalidade de trabalho sequer existia no século passado. Então, o projeto acaba modernizando a CLT, regulamentando o home office e colocando entre os artigos da CLT. Outra mudança, por exemplo, é a extensão da jornada de trabalho. Será possível 12 horas diárias, 48 horas semanais e 220 horas mensais. Mas, é importante salientar que isso só a partir de um acordo entre empregados e patrões, que pelo projeto de lei, passa a ter força de lei como a CLT. Hoje em dia, esses acordos, quando chegam na justiça, são derrubados e muitas vezes os patrões acabam sendo penalizados. Agora, é importante ressaltar também que o projeto de lei não altera os direitos trabalhistas, como, por exemplo, décimo terceiro, feras remuneradas mensais, feras remuneradas de 30 dias por ano, a contribuição à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, licença maternidade e licença paternidade. Todos esses direitos continuam garantidos, mesmo com a aprovação do projeto de lei da reforma trabalhista, que, para ser aprovado, precisa de maioria simples dos votos dos deputados que estiverem no plenário na hora da votação, respeitado o quórum mínimo de 257 parlamentares. Roberto, vamos continuar acompanhando como que vai ser o desenrolar desse processo. É isso, Paulo. A gente continua seguindo aqui, então, o andamento. Muito obrigado pelas informações. E nós ficamos por aqui, voltamos às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Tenha uma ótima tarde e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho